Jesus voltando a Deus, em nome de Deus, vai eternamente aí ver, vencer a paz. Só de pensar, de ouvir as trombetas soar, já nos dá repito, já sentimos uma grande comunhão. Já imaginamos uma estrela dizendo a outra agora, vamos parar de brilhar. Porque a estrela da manhã, ela decidiu voltar, já imagina um astro lua. Falando pro sol, amanhã você não vai mais nascer. Sua cor amarela, o carmesinho vai envolver. Ele vai voltar, ele vai voltar. Imagina os anjos com a taça da ira na palma da mão, mirando pra jogar na terra. Meu Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Amém! 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 O medo do vírus envolve a alma e faz chorar É um corpo que o vírus não pode mais matar É só glória É só glória Imagina o mal Abraão guarda a frente e olhando e dizendo Você venceu meu irmão E agora iremos desfrutar Vida eterna Vida eterna Meu Deus Imagina Olha Jesus Daniel dizendo eu vi a visão Que eu obedeci Que o leão não pôde me matar muito menos Que eu li Eu venci Então por que tá dizendo que vai parar Então por que tá dizendo que não vai adorar Se eu tô vindo buscar O que me pertence Meu Deus Você quer subir Quando ele voltar Na terra Vai espremecer Alguém irá dizer Por que que eu não obedeci Eu te sei Não converti Eu não te servi Não adianta Mas já chegou o fim E vai subindo a igreja Para o céu Glória a Deus Que eu vi Dizendo Vem aqui Eu vou te coroar Glória a Deus Alamás Glória a Deus Glória a Deus O que eu tentei aqui É previsão O juiz ao final Meu Deus Se você quer ir pra glória Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu adoro E o que é vaidade E a dor E salento que é Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 A igreja cada vez mais corrompida, se o pecado nos perdoa, então vou continuar a pecar. E o rosto do Senhor se tristecendo, a igreja morrendo, a vaidade, o pão vou corromper, eu vou voltar. E vou cobrar do pregador, e quando eu mandei pregar, minha doutrina pregou, em são, só por causa do dinheiro, e vou ver o corrupção. Meu Deus! Para ser minha fiel, que quer entrar na minha glória, sinta agora, sinta agora, a linguagem descer, que é que te levar. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Meu Deus, meu Deus Meu Deus, aleluia Com sangue, entre em santidade Não adianta sentar no banco E não ter verdade Falsidade, hipocrisia, mentira Querendo matar o outro De roupa, coloca no chão Meu Deus Meu Deus Glória, que eu sei Eu tenho glória, eu tenho ninguém Eu tenho palma, então vai ter mesmo agora Vai, vai, Deus Eu tô bom, rapaz Aleluia Aleluia Eu quero temor Pra quando ele voltar você subir Eu tenho glória Porque pra morar no céu não é de qualquer forma Verdade, eu tenho com a vida torta Santo é Deus Deus puro nessa oração Eu sou, amém Eu quero que ele vai